E um dos setores que cresceu na pandemia é o de limpeza. Quem conta pra gente é o Marcelo Matos. Água sanitária e desinfetantes são os campeões de vendas da indústria de higiene e limpeza. E o setor vende muito, pelo considerável aumento no consumo das famílias e o segmento profissional, para os mais diversos ambientes comerciais. O diretor executivo da BIPLA, Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saniantes, Paulo Engler avalia que haverá crescimento de 3% na produção em 2020. As pessoas estão, de fato, dando relevância à desinfecção dos locais onde elas estão. Paulo Engler destaca que a Anvisa analisa novos produtos que devem enxergar ao mercado brasileiro que atuam contra o H1N1, Influenza e Covid-19, alinhados com lançamentos nos mercados da Europa e dos Estados Unidos.